Havendo o quórum regimental, cumprimento a todos e, sob a proteção de Deus, havendo o quórum, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Uma vez que a ata já foi distribuída... Então, dando início à pauta, coloco em discussão as atas da 11ª reunião ordinária, a 1ª reunião extraordinária, a 7ª reunião conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação e 4ª reunião conjunta com a Comissão de Finanças e Tributação da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura e da ata de instalação referente à 1ª e a 2ª sessões legislativas da 20ª legislatura, já enviadas eletronicamente aos respectivos gabinetes. Então, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam, mas como estão, caso contrário, aprovado. Ordem do dia. Discussão e votação, requerimentos e de pareceres. Nós temos aqui, e aí, fui designado o relator do PLC de número 6, barra 2023, de autoria do governador do Estado, que altera o artigo 1º da Lei Complementar de número 459, de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores que especificam e adotam outras providências. Então, o relatório, o autor aqui, como bem falado, o governo do Estado, do relatório, a proposição em exame prevê o reajuste dos pisos salariais para as categorias de profissionais subdivididas nos incisos 1 a 4 do artigo 1º da Lei Complementar de número 459, de 2009, nos seguintes valores. 1. De R$ 1.416,00 para R$ 1.521,00 para a primeira faixa. 2. De R$ 1.468,00 para R$ 1.576,00 para a segunda faixa. E 3. De R$ 1.551,00 para R$ 1.669,00 para a terceira faixa. E item 4. De R$ 1.621,00 para R$ 1.740,00 para a quarta faixa. O PLC já tramitou anteriormente nas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação, em que teve a sua admissibilidade aprovada. Esse é o relatório. Do voto, incube a esse colegiado examinar o interesse público da proposição e pronunciar-se sobre o mérito. Inicialmente, repiso que a proposição almeja reajustar os valores dos pisos salariais regionais previstos na Lei Cumprimentar de nº 459, de 2009, conforme acordo celebrado entre as entidades catarinenses representativas dos empregadores e dos trabalhadores. Por consequente, o reajuste médio dos pisos salariais propostos é de 7,43%, acima, portanto, da inflação apurada em 2022, que foi de 5,93%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Desse modo, sob o viés delineado, entendendo que a proposição em tela ao prever os pisos salariais, conforme o acordado entre as entidades representativas no Estado, nos termos do parábico único do artigo 2º da Lei Cumprimentar de nº 459, de 2009, converge para o interesse público, considerando-se, sobretudo, que o reajuste representa aumento real dos pisos salariais e que todos os valores superam o salário mínimo nacional previsto para 2023, contribuindo para o crescimento econômico do nosso Estado. Antes posto, entendo que a proposição atende ao interesse público, motivo pelo qual voto pela aprovação do projeto de lei complementar de nº 0006-2023. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, prezados colegas, eu já me manifestei na Comissão de Finanças e Tributação e eu volto aqui a replicar mais uma vez a minha manifestação, tendo em vista que o piso salarial de trabalhadores de vários setores da economia estadual terá reajuste médio de 7,43%, retroativo a 1º de janeiro deste ano, e que o percentual será aplicado nas quatro faixas salariais existentes, considerando que o percentual foi acordado entre as entidades representativas dos empregadores e dos trabalhadores, considerando as assinaturas apostas no projeto do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc e diretor da Federação dos Trabalhadores no Comércio, considerando também que Santa Catarina é o único estado onde, há 13 anos, ocorre, de fato, uma negociação democrática entre trabalhadores e empresários de todos os setores, e considerando também que o ofício é subscrito por representantes de outras entidades, como FEComércio, FETRANSESC, Força Sindical, FAESC, Nova Central, SINTEL, SINDE Saúde Santa Catarina, entre outras. Por fim, considerando que a vontade das partes interessadas resultou na ratificação do índice de reajuste após um amplo debate e análise de conjuntura econômica, e que temos um percentual superior aos principais índices de inflação do ano passado, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que ficou em 5,93%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, o IPCA, de 5,79%. E o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, que fechou 2022 em 5,45%. Manifesto-me pela aprovação da matéria no âmbito desta comissão. E eu gostaria, inclusive, presidente, de pedir que fosse votado hoje ainda a matéria, para que nós dessemos celeridade aos votos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, obrigado pela colaboração. Ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, quero... Peço desculpa até pelo fato de não ter cumprimentado a plateia anteriormente, mas nunca é tarde, né? Então, quero cumprimentar a todos aqui presentes, sendo as entidades, sendo os representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores, que em comum acordo, como bem falado aqui. Um entendimento, um consenso, aonde todos acabam ganhando. E também aqui agradecer aos nossos colegas deputados, que nesse momento também tiveram essa sensibilidade, inclusive, de nós buscarmos, sim, deputado Antílio, a celeridade desse processo. Uma vez de que, se isso não caminhar, isso prejudica toda a nossa sociedade. E nós queremos aqui é contribuir, colaborar, para que o nosso Estado continue sempre um Estado pujante, crescente. E a nossa celeridade aqui, ela não vai custar nada demais para nós. Então, quero aqui parabenizar tanto a CCJ, onde lá faço parte, que teve essa celeridade. Também a Comissão de Finanças, que já fez sua parte hoje na parte da manhã. E convocar de forma praticamente que extraordinária, né? E também aqui dirigindo os trabalhos na tarde de hoje, ocupando aqui o espaço do nosso presidente, deputado Ivan Nats. Mas também buscando aqui, então, a nossa contribuição, mesmo num extra-pauta praticamente aqui, mas fazendo com que esse projeto, ele possa ser colocado à disposição da Casa, aprovado pelas comissões aonde ele deveria tramitar. Então, logo, dá a possibilidade, no dia de hoje mesmo, ainda ir a plenário. Então, projeto na comissão, então, nas comissões passaram, né? Por aprovação, todas por unanimidade. Então, segue o caminho. E do mais, desejar a todos aí uma boa tarde, obrigado pela presença. E deixo ainda a palavra aberta, se algum colega queira fazer o uso da mesma. Não havendo, então, quem queira mais usar da palavra, eu declaro, não havendo mais nenhum item na pauta, declaro encerrado os trabalhos no dia de hoje e desejo uma boa tarde e que Deus sempre nos abençoe.